O município confirmou nesta, não confirmou nenhum novo caso nesta segunda-feira, então o número é lá de sexta que nós informamos. Total, 4.594 óbitos permanecem em 119, recuperados 4.475, não há ninguém isolado em casa devido a casos de covid, felizmente, suspeitos 11, o mesmo número da sexta-feira, descartados 4.294. Não há ninguém internado na Santa Casa por covid, felizmente, e a vacinação avança. Deu uma diminuída boa no número de vacinação, as pessoas estão deixando a desejar, principalmente na segunda dose. Daqui a pouco você vai acompanhar aí a programação desta semana. O vacinômetro aponta que o Oswaldo Cruz já aplicou 52.658 vacinas, doses de vacina contra a covid, 26.084 em primeira dose, 23.133 em segunda, 2.720 em terceira dose e 721 em dose única, é o quadro da covid aqui por Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz